vou começar com o tablo, não sei nem o nick desse cara e a bandeira dele, vamos ver se ele tá aqui peguei uns dois caras e ainda perdi, um e outro perdi, perda raio, bom, vou ter visto de água vou pegar aqui a beth e o carnal, vento aqui e fogo ali, bastet e frit, tô pensando em brilho perder raio posso pegar um dominique aqui, vou pegar fraco, uma cura com imunidade, shizuka, pensando em baninha shizuka ela pode replicar stun, pode replicar os buffs da bastet, a minha imunidade com o buff de ataque e ainda que provavelmente isso aqui deve dar os buffs, ele não tem muito dano, não sei como é que tá agarronado esse verde é raio né, veio pro líder de HP acho que vou matar esse Veromos primeiro o cara tem skin bom não ter imunidade já misturou tá indo no meu tábua vou focar esse Veromos primeiro vou bater em área eu gosto de danar em área que é bom pra ter uma noção dos cara que tá mais fraco pegar imunidade buff de ataque o Veromos tá tomando um dano até que considerável ali, viu então com a barra boa, dá pra tirar a barra da galera beleza vou focar ele aqui eu acho que dá pra matar ele na próxima, se bem que o dominique já gastou a segunda né vai que ele proca meu carnal provocou 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 se bem que ele, eu acho que o grão já tinha dado a segunda então ia fazer grandes diferenças não brincar vou curar ele aqui vou jogar um debuff em área nossa bom impedimos ele de recuperar a vida nossa, tá pouca vida ali vc Mais um. Beleza, não está conseguindo se recuperar, está com revogável. Vou olhar, está até agora no chão. Cara, esse maluco deve estar com dano, viu? Ixi, vai jogando. Batei aqui mais para tirar um pouco do shield aqui, né? Trocou? Não. Vou dar segunda para garantir. Beleza. Menos 1, 3x4. Carnalzone, vamos meter um danão em área aqui já. Fundamos o Verde Raio de novo. Muito bom. Linsou ele. Vou pegar a unidade aqui. Vamos ficar dando espaço não. Beleza. Vamos jogar em quem? Jogar na Bastet. O dano em área. Estundamos o Verde Raio, dá para bater nele. Não, mas eu vou bater na Bastet mesmo. Por que essa aqui vai ganhando os totens, vai aumentando as curas dela, fazendo os efeitos dele lá. E o Verde Raio tem chance de contra-atacar. Eu vou reduzir, será que eu... Ainda pego os tom mesmo assim. Vou curar o Carnal, que ele perdeu uma quantidade de vida até considerável ali. Bater aqui, trocou? Trocou, acho que ela morre, hein? Ah, morri. Vamos usar a unidade da segunda se trocasse. Vamos ver. É, eu acho que o cara não dá para ele ganhar mais esse aqui não, cara. Ele já perdeu um, o outro já está indo devagarinho e está morrendo, está aumentando o dano e diminuindo HP máximo. Cara, esse Verde do cara não está com contra-ataque não, velho. Vou dar a primeira. A primeira mata, beleza. Vou deixar a segunda logo aqui já, ó. Um pouco mais de dano. Vou deixar o Verde Raio por último. Ah não, não vai dar para bater nela não. Tem que deixar para matar o Verde Raio agora. Ela está com revenge, ela contra-ataque e recupera a vida. A menos que eu tire a imunidade dela e aplique o irrecuperável. E ela vai perder agora a imunidade, beleza. Vou curar o Carnal aqui. Para garantir. Bater nela, né, porque o outro está de imunidade. Nossa, Deus do céu, tem que bater nela. Eu não vou bater com ele porque, se bem que ela tem revenge, né. Ela tem área, stunar. Nossa, ele está de revenge. Bate nisso aqui. Beleza. Dá para reduzir a barra. Vamos curar aí o Dominicão aqui. Eu vou bater nele mesmo. Beleza, impediu. Nossa, sumiu. Que isso, cara. Boa, boa. Essa aqui foi disputada, mas foi boa, foi boa. Uma boa partida. Mais um aqui. Vamos ver quem que ele vai começar ficando agora. Fog Pungs, beleza. Vou pegar o Tablo, vou pegar a Etna. Estire, claro. É, o cara realmente quer iniciar ali, galera. Vou pegar a Fran e vou pegar o... Carnal. Então, três monstros com velocidade base alta. Cento e quinze. Cento e quinze. Cento e quinze. Mas, normalmente, é o Ronaldo com Speed de Spare. Mais um de água. Provavelmente, eu vou banir ela. Dezenove por cento aqui, velocidade. Um de ataque, trinta e três. E precisão. Tá. Posso pegar a Lauren ou pegar a Camila. Eu vou banir ela. Por causa da líder. Vou tentar jogar primeiro, né? Camila, pra dar um pouco mais de controle. Eu acho que ele vai banir meu Tablo, minha Etna. Vou tentar pegar um nível de dez por cento aqui. Não é muita coisa, mas já ajuda, né? A gente tem cento e dezenove. A gente ganha mais uns onze ali. Já ajuda um pouco, né? Speed aí, pra gente iniciar. É isso, cara. Iniciar mesmo assim... Cara, com cento e doze. Cento e dois. Iniciar na minha frente vai ficar complicado. Trinta e três por cento. Eu acho que a gente tem que matar justo esse aqui, ó. O Lian. Eu acho que tem mais dano, né? Perigo. Mas se a gente conseguir controlar ele com a Camila. Vamos ver. Será que tem Will? Não tem Will. E o Escher dele começou. Ah, o Escher dele tinha mais resultado de ataque. Fica a barra com a boca. Ela tá com imunidade. Mas o resto vai de mala. Ixi, matou a Fran. Matou? Tá, então vamos puxar a barra aqui. E vamos eliminar ele aqui em chá. Pode morrer feliz. Ele vai jogar, bater na Fran. No louco. Tá, eu vou curar a Fran. Pra evitar a fadiga. Não tem problema, Kai, não. Ele tá com quebra de defesa. Já vou congelar. Ele dá um pouco mais de dano. E vamos bater nele. Show de pungas. Ele tem uma redução de barra ainda, né? Se não me engano, acho que ele só clinçou. Beleza. Agora reduziu a barra. Vai matar a Fran, né? Isso. Isso. Aí, o Poroku é complicado. Agora eles vão na... Na Beleza. Pegar um pouquinho da barra. Quebrar a defesa. Ele não... A habilidade dele provavelmente dando volta, eu vou matar o Eixir. Vai dar ataque básico. Deleza. Pronto. Dane a área. Ok. Ah, acho que a Camila só lá ela. Bater aqui. Pegar esse shield aqui pra mim. Ela me roubou. Ah, ela quebrou o shield. Ela vai jogar agora. Vai tirar o contra-ataque. O meu vai congelar. Essa aqui acho que é a vitória. Mais uma vitória pra gente. Até o próximo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.